Você sabia que a cada milhão de anos, em média, o campo magnético do nosso planeta muda de direção? Esse fenômeno, que já ocorreu várias vezes na história geológica da Terra, pode ter efeitos significativos no nosso clima, na vida animal e até mesmo na tecnologia moderna. Neste vídeo, vamos explorar o que sabemos sobre a inversão dos polos magnéticos e o que isso pode significar para o nosso futuro. Uma inversão geomagnética é a mudança de orientação do campo magnético terrestre de tal forma que o norte e o sul magnéticos são intercambiados. Estes eventos implicam frequentemente um declínio prolongado da intensidade do campo seguido por uma recuperação rápida após o estabelecimento da nova orientação. Estes eventos ocorrem a uma escala de dezenas de milhares de anos ou mais, tendo a mais recente, a inversão de Bruns-Matuyama, ocorrido há 780 mil anos. Causas A opinião científica encontra-se dividida quanto às causas das inversões geomagnéticas. Segundo uma teoria, elas devem ser eventos internos ao sistema que gera o campo magnético terrestre. Outra defende que elas devem ser eventos externos. Eventos internos Muitos cientistas creem que as inversões são uma característica inerente à teoria do dínamo sobre como é gerado o campo geomagnético. Em simulações por computador, observa-se que as linhas do campo magnético podem por vezes ficarem trançadas e desorganizadas devido aos movimentos caóticos do metal líquido no núcleo da Terra. Em algumas simulações, tal desorganização conduz a uma instabilidade na qual o campo magnético assume espontaneamente a orientação oposta. Este cenário é apoiado pelas observações do campo magnético do Sol, o qual sofre inversões espontâneas a cada 9 a 12 anos. Contudo, no caso do Sol observa-se que a intensidade magnética solar aumenta muito durante a inversão, enquanto todas as inversões na Terra parecem ocorrer durante períodos de baixa intensidade do campo. Os métodos computacionais atuais usaram grandes simplificações de modo a produzirem modelos que podem ser corridos em escalas temporais aceitáveis para os programas de investigação. Eventos externos Outros, como Richard Miller, creem que as inversões geomagnéticas não são processos espontâneos mas antes desencadeadas por eventos externos que interrompem diretamente o fluxo no núcleo da Terra. Tais processos podem incluir a chegada de lajes continentais arrastadas para baixo em direção ao manto por ação da tectônica de placas nas zonas de subducção, a iniciação de novas plumas mantélicas a partir da fronteira núcleo-manto, e possivelmente forças de corte núcleo-manto resultantes de eventos de impacto muito grandes. Os apoiantes desta teoria defendem que qualquer um destes eventos poderia levar à interrupção do dínamo em grande escala, desligando efetivamente o campo geomagnético. Dado que o campo magnético é estável tanto na orientação norte-sul atual como numa orientação inversa, propõe-se que quando o campo recupera de uma tal interrupção, ele escolhe espontaneamente um ou outro estado, de forma que uma recuperação é vista como uma inversão em cerca de metade de todos os casos. São também conhecidas interrupções breves que não resultam numa inversão, designando-se excursões geomagnéticas. Inversão dos polos magnéticos da Terra pode ter causado extinção do Neandertal. De acordo com uma nova pesquisa, uma inversão dos polos magnéticos da Terra e um colapso temporário do campo magnético do planeta, ocorridos há cerca de 42 mil anos, podem ter sido responsáveis por uma série de mudanças ambientais, tempestades solares e até mesmo pela extinção dos Neandertais. O campo magnético terrestre funciona como um escudo protetor contra a radiação e as partículas carregadas emitidas pelo Sol, conhecidas como o vento solar. No entanto, esse campo não é constante em termos de força e direção, e pode sofrer alterações, inclusive se invertendo. Durante o chamado evento de Lasha, que ocorreu há 42 mil anos, os polos magnéticos da Terra sofreram uma inversão temporária que durou cerca de 800 anos. Até então, não se sabia ao certo se como essa mudança afetou a vida no planeta. No entanto, uma equipe de pesquisadores da Universidade de New South Wales e do South Australia Museum, na Austrália, sugere que essa alteração, aliada a mudanças nos ventos solares, pode ter causado uma série de crises climáticas, levando a mudanças no ambiente e possivelmente a extinções em massa. Pesquisadores utilizaram anéis de árvores cauri da Nova Zelândia para estudar como a atmosfera da Terra mudou ao longo do tempo, criando uma escala temporal precisa. Algumas das árvores foram preservadas em sedimentos por mais de 40 mil anos, o que permitiu ao cientistas estudar sessões transversais das árvores para rastrear as mudanças nos níveis de carbono radioativo durante a reversão dos polos magnéticos da Terra. Os anéis de crescimento anual das árvores serviram como um registro natural do tempo. Utilizando a datação por carbono, a equipe mediu e datou os picos nos níveis de carbono radioativo na atmosfera, resultantes do colapso do campo magnético da Terra. Chris Turney, professor da UNSW Science e diretor do Arfiend Sustainability Science Research Center, disse que, usando as árvores primitivas, podemos medir e datar os picos nos níveis de carbono radioativo na atmosfera, causados pelo colapso do campo magnético da Terra. A escala temporal criada pela equipe foi comparada com registros locais de cavernas, núcleos de gelo e pântanos em todo o mundo. Fim dos tempos Os cientistas descobriram que a reversão dos polos magnéticos da Terra, conhecida como evento de hadas, levou a mudanças climáticas significativas. Segundo um modelo elaborado pela equipe de pesquisadores, é possível rastrear o crescimento da camada de gelo e das geleiras na América do Norte, bem como as mudanças nos principais cinturões de vento e sistemas de tempestades tropicais até o período da inversão. Durante o evento de hadas, o campo magnético da Terra quase desapareceu, o que deixou o planeta exposto a partículas de alta energia do espaço sideral. O professor Chris Turney comentou que deve ter sido uma época muito assustadora, quase conhecido como o fim dos tempos. O evento de hadas, que envolveu a inversão dos polos magnéticos da Terra e o colapso temporário do campo magnético, pode ter desempenhado um papel fundamental em vários eventos evolutivos e ambientais, de acordo com os pesquisadores. Essa reversão resultou em uma redução significativa da força do campo magnético da Terra e períodos prolongados de atividade solar mínima, abrindo a Terra para partículas de alta energia do espaço sideral. Como resultado, a radiação cósmica aumentou, ionizando a atmosfera terrestre e prejudicando a camada de ozônio, levando a uma onda de mudanças climáticas em todo o mundo. Alguns eventos dramáticos, como a extinção dos Dendertais e o surgimento súbito da arte figurativa em cavernas em todo o mundo, podem ser explicados pelo evento de hadas. O estudo sugere que esse evento teve um impacto significativo na Terra e pode ajudar a explicar muitos mistérios evolutivos e ambientais. Durante o evento de hadas, a Terra foi exposta a uma grande quantidade de radiação cósmica que resultou em algumas visões deslumbrantes, incluindo auroras boreal e austral. No entanto, também aumentou a frequência das tempestades elétricas, levando os humanos a buscar abrigo em cavernas. Os pesquisadores acreditam que a arte figurativa nas cavernas, incluindo as impressões de mãos em ocre vermelho, podem ter sido usadas como protetor solar. Segundo Alan Cooper, pesquisador honorário do South Australia Museum, essas imagens incríveis foram preservadas durante esse período, enquanto outras obras de arte em áreas descobertas sofreram erosão, dando a impressão de que a arte apareceu repentinamente há cerca de 42 mil anos. A próxima inversão No periódico científico Science, os cientistas alertam para os movimentos acelerados do polo magnético no hemisfério norte, indicando a possibilidade de uma inversão em breve. Segundo Cooper, a queda de cerca de 9% na força do campo magnético terrestre nos últimos 170 anos, juntamente com a velocidade dos movimentos atuais, pode ser um sinal de alerta. Se ocorresse uma inversão similar à do evento de Adams, as consequências seriam desastrosas para a vida moderna. A radiação cósmica afetaria nossas redes de satélites e energia elétrica. Cooper alerta que a atividade humana, como a emissão de carbono na atmosfera, já está em níveis sem precedentes. Uma inversão dos polos magnéticos ou um aumento repentino nas atividades solares poderiam acelerar as mudanças climáticas, reforçando a urgência da redução das emissões de carbono. Esperamos que tenham gostado de aprender mais sobre a inversão dos polos magnéticos da Terra. Como vimos, este evento pode trazer grandes consequências para o planeta e para a nossa sociedade. É importante que continuemos a estudar e entender melhor esse fenômeno, além de tomar medidas para reduzir as emissões de carbono e minimizar os impactos das mudanças climáticas. No próximo episódio, exploração espacial, por que o homem decidiu se aventurar no espaço, como começou e quais as conquistas e consequências destas viagens. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.